Do século XX em diante, houve muito mais transformação tecnológica e científica do que todo o período do aparecimento do homem na Terra. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, aquele quadro que você curte muito e no qual a gente fala sobre coisas curiosas que geralmente não aparecem nos livros de história. E o papo aqui é periodização histórica. Você aprendeu desde que teve contato com a história nos bancos escolares pela primeira vez que existe a chamada periodização histórica. Tem aquela divisão em pré-história, idade antiga, idade medieval, idade moderna, idade contemporânea. Você viu que existem essas divisões que são separadas por marcos históricos. Ora, qual é o critério para se estabelecer essas divisões, essa periodização histórica? São exatamente as transformações que ocorrem na sociedade. Transformações econômicas, transformações políticas, transformações sociais, transformações culturais e transformações tecnológicas. Então, quando há mudanças muito profundas, se estabelece um marco que separa um período histórico do outro. Assim, se separou a idade antiga da idade média com o que? Com o final, com a queda do Império Romano do Ocidente. Aí você começa a idade média, as transformações vão avançando. Em 1453, começa a idade moderna, então que foi marcada por uma série de transformações e assim sucessivamente. Então, são essas mudanças profundas que afetam todos esses campos que a gente falou, econômico, social, político, cultural e tecnológico, que estabelecem essa periodização histórica. Agora, o que acontece? A rapidez das transformações tecnológicas, principalmente, depois da segunda metade do século XX, a aceleração das tecnologias acabou gerando um fenômeno que os historiadores chamam de aceleração do tempo histórico. O que seria aceleração do tempo histórico? Como a tecnologia tem avançado de forma muito rápida, as transformações têm ocorrido também com maior rapidez. Ocorre aquela transformação tecnológica que se reflete no campo econômico, que vai impactar no campo político, que vai impactar no campo social. Então, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia tem acelerado o chamado tempo histórico, tem proporcionado mudanças muito grandes, de uma maneira muito rápida. Alguns pesquisadores chamam a atenção, inclusive, é o caso, por exemplo, do Nikolaus Sevchenko, ele coloca uma coisa bastante interessante, chama a atenção para uma coisa bastante interessante. As transformações que o ser humano promoveu, desde que ele apareceu na Terra até o século XX, elas foram menores do que as que ocorreram do século XX em diante. Então, é uma coisa bastante interessante, né? A gente verifica essa rapidez, essa aceleração do tempo histórico, porque isso, conforme eu disse, tem impactos em todos os aspectos. A gente chega aí a duas conclusões bastante interessantes. A primeira é de que a guerra, que eu disse que depois da Segunda Guerra, é que essas transformações se intensificaram. A guerra forçou o progresso tecnológico, a situação de pressão levou as tecnologias a avançarem com transporte, comunicação, etc, etc. Medicina, a guerra ajudou a ciência. É uma conclusão que a gente tira, por incrível que pareça. E a segunda conclusão é que até a mudança mudou, não é? É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo avesso da história. Deixa aí o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Tá bom, gente? Um abraço, Polites, para vocês.